Pessoal, estamos chegando na casa mais maravilhosa de todo esse Minecraft É a minha própria casa, isso mesmo, olha lá, tá lá atrás, ó Vou até andando de ré aqui na ponte, ó Tuk, 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 tuk Hoje a gente vai fazer a casa camuflada na minha própria casa, sabia, pessoal? É sério? É! O pessoalzinho ali, ó, nos comentários Eles comentaram bastante pra eu fazer uma casa camuflada na minha própria casa, sabia? Isso mesmo Ô, ué, você pegou umas conchas aí do mar? Peguei aqui, ó, naquilo do mar Ai, que cheiro de peixe podre, bicho Vou tacar lá no... Ai, quem que soltou o pum? A vaca Quem é isso, Godafredo, tacando ovo? Ovo lá pra cima Tá louco, é? Tá louco Ô, galera, então como eu falei pra vocês, vamos fazer a casa camuflada mesmo dentro da minha casa, tá? E vamos ver se vocês são bons mesmo Já que vocês pediram pra mim fazer essa casa junto com meus amiguinhos Eu vou pedir pra vocês deixarem o gostei no vídeo Antes de a gente entrar na minha casa, não é mesmo? Ah, não tem problema, é, sai, isso daí mesmo Beleza, então Fiquem preparados pra vocês apoiarem bastante o vídeo aqui no canal Que aí a gente vai trazer muito vídeo legal Isso aí mesmo Bora aí, 3, 2, 1 Quero ver bastante like, bora, bora, bora Bastante like nesse vídeo Gostei, gostei, muito gostei E se inscreve também no canal se não for inscrito Que é que tem muito vídeo bom Entra, Bruno, meu Deus do céu, você tá demorando Meu Deus do céu, agora deu Conseguiu Conseguiram Acho que conseguiu Era pra dar tempo, era pra dar tempo pessoal Ó, pra quem não conhece minha casa, essa é minha casa, tá bom? Pronto Agora vamos fazer a casa camuflada Tem uma antiga casa É, é a minha antiga casa isso daí, né, na verdade Porque tem uma casa nova aí circulando pelos ares aí, se vocês verem Na verdade ela não tá no céu, é porque foi mais um método Como é que fala? É, método de linguagem, como é que fala esse negócio? Uma metalinguagem Metalinguagem, nossa Godafredo Não sei se é isso Você é muito bom, hein? Você é muito inteligente, bicho Caraca Mas eu não sei se é isso, eu chutou Você chutou? Ô, mas você fez o gol, pelo menos? Ah, eu chutei pra fora Ah, e não, você acertou pra dentro Se você acertou, é porque você fez o gol, Horace Mas beleza, Godafredo Você foi o artilheiro dessa vez Você meteu o Lox, beleza? Meteu o Lox Meteu o Lox pode, né? Tá, tchau Ah, tá, já faltava Não, meteu o Lox não gosto Ai, meu Deus Opa, deu certo Calma aí, calma aí Que deu ruim, só que vai dar certo Ai, meu Deus Ai, meu Deus E agora, gente? Eu tô preso Eu tô preso Alguém tá lá fora? Não Cadê? Quanta galinha aqui, que é isso? Aí, boa, boa Calma lá Calma que a gente vai fazer um negócio bom aqui Eu preciso cavar devagarzinho Porque nessa casa minha Ô, Godafredo tá arrastando aqui, ó Tá arrastando? Nessa casa minha Tem umas coisas aqui, ó Nessa casa Por aqui, ó Aí tem que tomar cuidado Tem que tomar bastante cuidado Eu sei o que tem aí, eu acho É porque tem umas coisas nos andares embaixo, tá ligado? Relaxa que vai dar certo agora O que? Ô, Godafredo Esse aqui é um galinheiro aqui, é, bicho? Esse aqui é um galinheiro aqui, ó Ó, Godafredo tá metendo louco, hein Meu, o Godafredo tá metendo louco, Godafredo E aí, bicho? Vou dar espadada nessas galinhas Que a gente sabe Vamos matar tudo, ó Olha aqui, ó Achei um lugar escondido aqui Não gostei Deixa eu tentar Espadada na galinha Espadada na galinha Espadada na galinha, Brana? É Ô, o que que tem aqui, bicho? O que você achou aqui? Ai, tem uma piscina aqui, meu Eita, pega Calma aí O que você achou aqui? Que eu não sei Ó, vamos fazer o seguinte Vamos fazer tipo em corredores Em corredores dessa casa, beleza? Vamos que vamos Vamos que vamos Ó, Godafredo Cuidado com as suas galinhazinhas aí, tá bom? Cuidado pra elas não fazerem titica de galinha em qualquer lugar Vamos mandar pra lá Vai pra lá Ó, o que você escavaram pra cá também, é? Achei É Ele colocou muito de galinha aqui, ó Vai morrer tudo, morreu tudo Você matou as galinhas, Brana? Tô matando muito de galinha Tô nem aí Eita, pega Beleza, tá bom Se você vai matar as galinhas É, a gente pelo menos vai ter Ô, meu Deus A gente vai ter coisa pra comer, beleza? Ó, deixa eu tampar aqui Deixa eu tampar aqui que vai dar ruim Tá, ó Godafredo Faz banheiro aqui nesse canto aqui, tá? A ovelha A ovelha tá voando Sério? Sério? Quem é essa ovelha? Alguém se transformou em ovelha? Vocês não vão me trollar É o Godafredo, né? Não É sim Ó lá, Godafredo Ó lá, sabia? Ah, eu tô pegando Ó lá, hein Tô aprendendo Não tô caindo mais em trollagem sua, não, Godafredo É Que que é isso, o quê? Aí, esse lugar É a piscina, cuidado Faz o banheirinho aí no canto, beleza? Calma aí Eu vou levar o banheiro pra lá Você gosta Ô, o Juan Faz o seguinte Faz você hoje a cozinha O Bruno vai fazer o quarto, tá bom? Não, o Juan não sabe fazer a cozinha Eu não sei fazer a cozinha mesmo, não Faz uma sala, então Eu não sei fazer uma sala, doidona Faz sala da hora, então O Juan não sabe fazer sala Sabe sim Ó, o Juan Faz assim, ó Faz a sala Aqui no meio Na entrada, tá? Cadê a entrada? Aqui, ó Faz aqui, ó A entrada Isso, boa E aí eu vou fazer a cozinha aqui no canto, tá bom? Beleza? Tá bom Eu vou fazer Eu vou fazer a cozinha como se fosse a cozinha da minha própria casa Bem das horas mesmo Ai, 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 ai Ui, 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 ui Por que? Ai, 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 Godofredo? Ai, 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 ai Ele tá passando mal, ele tá passando mal Sério? Vamos chamar o Samu Chama o Samu Tá passando mal? Vamos chamar o Samu Pra você pular Caramba, você conhece um monte de música, né? Sim E eu não conheço nenhuma Godofredo é mó pagodeiro Orra, Godofredo Pagodeiro não Orra, Godofredo Godofredo te chamou de pagodeiro Não que seja ruim Mas é porque você não gosta de pagode, né? Você não gosta Não gosto Então, ele te chamou de uma coisa que você não gosta Nossa, eu não sei Como é que chama aquela, é, céu Isso mesmo E aquela lá é, é, se eu vou, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo Aquele é também ou não? Que eu vou varrendo, de onde você vai, que eu vou varrendo Eu vou varrendo, eu vou varrendo, calma lá, calma, calma, calma aí, calma aí Agora vai, agora vai Eu vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo Aqui ó, Godafredo Aqui ó, eu vou varrendo mesmo, ó Tá vendo? Ah, eu queria varrer Estragou com a minha piada, não gostei Vou varrendo, vou varrendo, é, não vou varrendo, não vou varrendo, não vou varrendo, não vou varrendo Porque Godafredo rancou a assura da minha mão Eita É, você rancou O seu vô chama Rendo? Meu vô? É, porque você tava cantando, o vô varrendo, o vô varrendo Ah, ah, ah Vô varrendo? O meu vô chama varrendo, é? O vô varrendo, o seu vô chama varrendo? Meu Deus, Bruno, você se supera a cada dia, não é mesmo? Toma um troféu pra você, ó Qual? Um negócio pra sugar todas as caquinhas do seu cérebro Ah, sugar a caquinha do seu cérebro E nariz também? Ah, de nariz sim, pode ser também Mas ela já fica meio nojento já, né? Eu acredito Eu acredito que fica meio nojento O que é isso? Eu vi Pantera Negra Eita, pega, não entendi nada, bicho Pantera Negra Pantera Negra? Ah Por quê? Você assistiu? Sim E aí, como é que foi? Muito legal Gostou, gostou, gostou? Adorei Adorou? É uma porcaria, eu não gostei nada Não gostou? Por quê, Juan? O que que eu vi? O que que aconteceu lá? É muito ruim Sério? Não, não, não É sim Mas o que que teve de tão ruim pra ser tão ruim assim pra você? Muito ruim Só isso Tá bom, mas o que que teve de muito ruim pra ser tão ruim? O ruim Ah, então tá bom, então Não fez sentido nenhum, mas tá beleza O ruim do ruim aí ficou ruim Ficou ruim demais, é Mas, tipo, não teve aventura? Não, eu não tô achando É da hora assim, eu nem assisti o filme ainda Ah, meteu o louco? Meteu o louco Ô, Juan, metedor de louco, hein Olha só Como é que é? Ah, eu amo mesmo Eu amo mesmo Ah, mas é isso? O Godofredo falou umas línguas que não dá pra entender Godofredo, fala direito aí, Godofredo Orra, Godofredo Oh, 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 oh Falou que você não sabe falar direito Vou arrumar briga com você, Godofredo Você é moleque Você é moleque Não vem nenhum, hein, Godofredo Eita Vai dar Vai dar Vai dar Você lembra do neto, Godofredo? Não Tem Tem que lembrar Tem que lembrar Você que me mostrou O que que ele mostrou pra você, lá? O neto Pergunta pra ele O que que é o neto? O que que é o neto? O neto? É comentarista da Band Ah, comentarista da Band Ele era jogador do Corinthians Não é mesmo? Ele era do Corinthians Ele é bom esse daí, eu gosto Ele é bom mesmo, ele é bom mesmo Ele é engraçado Eu já vi ele ficando nervoso O neto É, esse é o mesmo que eu tô falando aí Ele é das horas, eu gosto Sabe como ele vai falar assim? É brincadeira, viu? É brincadeira É brincadeira, viu? Ah, isso daí é tipo Igual lá no vídeo da Mina, lembra? Mina de carvão, lá Minério de ouro Minério de ouro Minério de ouro Você gostou, Godofredo? Naquele vídeo lá Que eu fiquei com o sotaque de De Como é que fala? De Caipior Eu gostei Não gostou ou gostou? Gostei Achou das horas? Achei três horas Três horas? Ah Achei que tava falando de De bom ou ruim Você tava falando de horário Você falou das horas Eu falei três horas Meu Deus do céu Essa galera tá muito engraçadinha Olha só Deixa eu tirar esse negócio aqui Boa O que que acha disso aqui Bruno? Que era a opinião do Bruno Cadê? Olha aqui Não, o Bruno não sabe de novo Isso Essa paredinha Ah, não vou falar nada Tá muito boa essa paredinha Gostei Tá boa assim O que é isso? Ficou preso Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Eita filha Tá bom Ó O teto vai ser menor aqui Beleza? Muito bom Gostei Beleza Então Tá bom Se gostou Só que a rua A gente vai ter que entrar Em uma corda aqui Falei mano Você colocou essa parede De madeira aqui fora Eu tava na parede de madeira Do meu quarto Você vai ter que colocar por dentro Outra parede assim ó Assim ó Assim ó Calma Aí você vai ter que fazer assim ó Vai ficar muito grande Aí ó Da zara Perfeita Entendeu? Aí ó Pode ser Pode ser Acabou Aí doidão E aqui ó Pronto Aí ó Esse aí que é o verdadeiro bebê Você viu? Você viu como resolve as coisas? Chega lá e Play Pou Yeah Uou Isso aí mesmo Ó Gostou Gostou? Tá bom Eu vou pegar aqui um negócio Aqui terminar aqui a A minha Minha cozina É cocina que vocês chamam né? Cocina Quem é que chama de cocina? Abrama Cozina Agora trocou? Agora é cocina Cozina Cozina agora? Cozina Ai meu Deus Vocês inventam cada uma viu? Vocês inventam cada uma Olha só Essa Essa cocina Cozina Cozina tá muito boa O que o golefeu tava atacando em mim Olha aí ó Cocô Que que é isso? Eu não tô fazendo nada Isso daí é Isso daí é pasta de dente é? Ih Tava na boca dele É Tava escovendo dente Dentro da boca dele Já guardado? O que é isso? Eita pego Godafredo Tá comendo tranquilo né? Ele guardou isso aí Dentro da boca dele Acabou Acabou Ou ele falou que você comeu Toronço Godafredo Eu tô cuidando Godafredo Não queria falar não Mas ele falou que você comeu Toronço É verdade? É verdade ó Tá dando risada da sua cara Godafredo Isso aí Ele tá tirando onda Ele tá tirando onda Ele tá doido Agora ele tá aprontando alguma Godafredo Ih o Godafredo Tá metendo Ok ó Ele tá aqui É acho que ele tá aprontando alguma coisa Ele tá querendo dar revanche em mim Eu também tô achando hein Eu também tô achando hein Deixa eu ver aqui ó Eu tô matindo em alguém aí Sério? Eu acho que vai Meu Deus Cadê? Ó você trocou a corda do piso doido? Ó O que o que o Juan fez aqui no chão? Ó O Juan Nossa Você tá me tronando Você tá me tronando O Juan fez cocô no chão E você vai comer? Vai comer cocô? Vai comer O Juan fez cocô Ai não mano O Godafredo tá demais Ô Juan Você tava com a cor do piso desse jeito Aí ele mudou É isso? É Tá bom Ele que mudou a cor? Acho que foi Sei lá Não fez nada Tá bom É essa cor mesmo então né? Deixa que rolar Deixa que rolar Ai meu Deus do céu É a mesma da cozinha Vai ficar igual Zoado? Dá uma hora Tá bom então Vamos ficar deixando a mesma coisa então Ô Tá da hora Ô Juan Toma cuidado aí Viu velho Que eu fiquei sabendo Que os bebês Os bebês doidos Bicho do mato Eles nunca envelhecem Sabia? Ah é? Nunca? Nunca envelhecem Então você tem que sempre manter a vozinha de criança O resto da vida Sabia? Ah entendi Será que você consegue Quando você tiver 40 anos de idade Fazer vozinha de bebê louco? Não sei mano Não sei não Mas o Juan já tem 40 anos Eu já tenho 77 mil anos Você tem 77 mil anos? É pô olha a minha voz de Olha a minha roupa aqui de vampiro É verdade Olha lá Que isso gente? Pareceu o locutor de rádio Eu liguei o rádio O que que tá acontecendo aqui nessa coisa? Nesse recinto? É o vovô Max É o vovô Max? O Godofredo? Você tá trolando é? Normal Tá trolando é? Foi o Godofredo que fazeu isso Meu Deus do céu Godofredo é Ele faz a vozinha do vovô Max Na série do Ben 10 Só que faz tempo que não faz Faz essa voz aí de novo Essa voz Essa vozinha aí Grossa Parece o locutor de rádio Eu também acho E eu acho que eu consigo também hein gente Faz aí Henrique E eu acho que eu consigo Vou ter que Dar umas tossidinhas antes É Como é que é mesmo Godofredo? Faz aí pra eu ver Boa noite Eita miséria Ah então Agora iremos falar com voz de Gente velha Ah não sei Tá legal acho né Combina bastante Eu sou o Godofredo Eu sou o Beber Rick doidão na área Aí viu Aí os cara fala Ai Por que você faz essas vozes de louco? É porque eu não sou louco nada não Vou bater Vou matar todo mundo Brincadeiro Você sabe imitar a voz de o Batman? É A voz de bebê doido na área Não sou Imitar a voz do Batman Eita pega Estou parecendo Darth Vader O Batman está possuído Meu Deus do céu Eu sou o Batman Eu sou O que que eu sou? Eu sou O Superman É Não Eu sou Buzz Lightyear Ao infinito E além É Melhor Achei essa voz É agora a voz A voz do Bruno Vou imitar a voz do Bruno Beleza galera? Que amor Ai pessoal Ai pessoalzinho Ai gente Que isso Que isso galera Que isso E está gostando Não gostou? Está muito rosto Bruno Estava da hora Daquele jeito Rua Está muito rosto Bruno Ah é? Está bom Estava da hora Sim Estou brincando Bruno E aí pessoal Beleza? Aí ó Conseguiu Aí conseguiram Aí ó Tá mais ou menos Falta bastante fermento Para vocês conseguirem Mas tá beleza Vamos lá né Vamos que vamos Ó Eu vou botar uns carpete Bonitão aqui Beleza? Tipo assim ó Desse jeito Boa Boa Ai calma Calma lá Ô meu Deus Está tudo errado Assim E assim E assim ó Boa 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 Ó Eu estava pensando aqui Comigo mesmo Comigo mesmo Comigo mesmo Comigo mesmo Que eu vou botar Acho que um aquário aqui ó Nessa área aqui Que você acha Juan? Os aquários? Bão mesmo? Uhum Então demorou Acabou a sessão A sessão Vozinhas doidas Do bicho do mato? Talvez Não acabou não Ah então tá bom Já que não acabou Vamos continuar Então Eu vou dar um monte de parada Ô Godafedo O que? Ô Godafedo É a voz de um cara Meio louco Meio maluco Da cabeça É vai falar assim agora? É vou falar assim agora Olá pessoal Tudo bem? Ô Juan Tenta imitar essa voz agora É não é difícil Eu não sei imitar essa voz Só sei fazer E você Bruno Você consegue imitar essa voz? Não consigo não Só sei a minha voz normalmente Tá bom O Bruno não sabe mudar a voz Vamos passar um pouco Para uma voz mais difícil Tá bom? Cala cala Agora é essa Godafedo Meu Deus É uma voz de velho Que parece a voz do Lula É uma voz de velho assim Que parece a voz do Lula Tá bom Tá agora vamos apelar Vamos apelar Tá bom Agora a voz Vamos ver quem consegue Fazer essa voz aqui Tá bom? Vamos ver quem consegue Então vai Três Dois Um Eu estava tentando Procurar meu amigo Patrick Que vocês conseguem Achar ele pra mim Eu acho que vou ali Na fenda do biquíni Fazer uns hambúrgueres De serim Consegue? Eu não sei imitar Ah entendi Então quer dizer Que temos um vencedor Eu prefiro saber Imitar outra coisa A gente fala mesmo O que é que eu sei imitar? Hum Imito outra coisa aí Que você sabe Muito bem Eu acabei Eu acabei de imitar Um bicho do Do pântano Vocês ouviram? Eu sei imitar O que é que é? Ah não Aí não vale Ah imitei Eu consegui imitar A pomba Acho Não não É Consegui imitar Outra coisa Aqui ó Como é que é Esse bagulho do índio Aqui ó Fazer coruja Quem consegue Fazer isso com a mão Eu consigo Mas eu estou aqui Agora Parece coruja Ó Quem consegue Fazer isso com a mão Escreve nos comentários Desse vídeo aí Isso Tá faltando fôlego Vocês estão muito sem fôlego O que é que é? Isso é uma coruja? Isso é uma coruja? Essa coruja aí Tá precisando Ir pro médico Gente Tá quase morrendo Ai meu Deus Isso aqui era pra ser Um vídeo de cara Camuflada Tá sendo um vídeo De imitação Eu não tô conseguindo Nem Nossa Alguém vai ter que me ajudar Dá as cor Se a galera Quiser A gente traz um vídeo Tentando fazer imitações O que vocês acham galera? Muito bom Comenta aí Comenta aí Se vocês quiserem A gente traz Beleza? Eu acho que a casa mesmo A casa de verdade A gente não fez muito não né Fez mais ou menos O Eu e o Godofredo Fizemos um pouco O Juan menos ainda Que eu já ajudei ele Na sala Tá doido O Rick meteu o louco aqui Eu falei que ia fazer A avançada Nem vem Nem vem no quarto Então Tá ó O Bruno tem que representar Porque ó Todo mundo aqui Ninguém Fez nada da casa Quartificamente Nem vem Nem vem O Rick tomou meu lugar Fala mesmo Meti o Lox Ó Eu fiz o Calma aí Eu fiz a cozinha Não fiz? E aí eu ajudei na sala também Pô Olha Eu tenho que me ajudar Olha A cozinha minizinha Eita Ô Bruno Eu vou ter que dar uma metida de louco aqui Calma aí É Olha o banheiro do Godofredo Que doidão Olha que Aqui não vai dar certo Tá aí não Ô Vem ver aqui ó Vem ver aqui ó Essa parede aqui Vai ficar dessa cor Tá bom Aqui ó Ah Tá bom Beleza Tá Não ficou muito legal não Mas Já que vocês querem deixar essa cor Vamos deixar E eu vou usar ela pra fazer o resto Fazer o teto aqui ó Assim Beleza E aí eu vou fazer aqui também Nessas beiradinhas aqui ó Boa Vocês acham que tá bom esse corredor aqui gente? Tá bom Tá bom mesmo? Então tá bom então Beleza Ô Olha aqui o que o Godofredo fez Vem cá ver O que que ele fez? Olha aqui ó Ele deixou a porta do banheiro aqui ó Olha aqui Ele falou que queria que as pessoas vissem ele cagando Ô louco Ô Meu Deus do céu hein Ô Ô Godofredo Que feio Ô 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 Tá colocando uma foto Bem legal nessa parede pra tampar ela Que ela tá horrível Por favor E aí eu vou arrumar esse teto aqui Eu vou botar o teto de madeira pra ficar mais bonito Porque eu vi que tem um pessoal ali Tem um pessoal que tá assistindo Que com certeza não gostou dessa cor E aí eu vou arrumar por causa deles Aí vocês mesmo, vocês acham que eu não sei o que vocês gostam Eu sei sim, só que eu fiz coisa errada Aqui, calma lá Deixa eu quebrar, quebra, quebra, quebra Vai ter que botar na mão, não tem como botar na barra wand Aqui, ó, que o bloco fica ao contrário Boa, boa, boa Beleza, olha só Deixa eu arrumar aqui, ó, que foi estranho Beleza, boa Bota aí uma pintura bem da hora Você vai ter que botar aqui, ó Pra ficar melhor É, pra centralizar, tá ligado? Mais ou menos por aí E aí você bota uma pintura bem grandona, vai ficar bem da hora, com certeza Ô, Godofredo Godofredo Tá, tá aqui Aí, beleza Consegui colocar uma pintura bacana aqui, ó De peixe, alguma coisa assim Aqui também? Nossa, tá bom É, beleza Tá, e aí agora, deixa eu ver o que mais dá pra gente colocar aqui Uma Jukebox, óbvio Né, Jukebox é bom E esse carpete, galera Eu tava pensando Em a gente colocar Nossos bagulho de brinquedo aqui, beleza Ó, esses bagulho de brinquedo aqui, ó Eita, não dá pra pôr? Não dá pra pôr? Eu vou botar aqui, então Boa Calma aí, aqui Ai, meu Deus do céu, viu Eu odeio quando não tem espaço pra botar as coisas Eu vou ter que botar Em outro lugar, então Isso aqui eu vou ter que botar aqui Ah, dá pra botar Jukebox aqui, ó Boa Aí fica bom agora E agora o bagulho de brinquedos aqui Ó, Godafredo, procura uns brinquedos da hora também, depois Comigo, boa Não, eu tô vendo peixe Beleza Tá vendo peixe, é? Eu vou botar peixe na parede Você tá no mar, Godafredo? Sim Ai, meu Deus do céu Volta aqui, então, Horas Não posso Eu tô no peixe, agora eu tô no peixe Ai, então tá bom Então vai aí, então Que eu vou colocando as coisas bonitinhas aqui, ó Eu vou botar um alvo de dardos aqui, ó Mas não posso botar aqui Porque vai que eu erro, acerto o vidro do peixe Tem que pensar em todas essas coisas E aqui também, eu não posso botar aqui Vai ter alguém vindo do banheiro, eu não vejo Dou uma dardada na cabeça Igual aquele vídeo lá Do dardo Que o menino tá olhando E aí tá uma dardada na cabeça Aí não dá certo É, depois você vê É engraçado e não é ao mesmo tempo Deixa eu ver se dá pra botar nesse quarto aqui, ó Dá Beleza Boa Vou botar aqui mais baixo Que a gente é meio baixinho, né Beleza E aqui eu vou botar os brinquedos Boa Vou botar brinquedo aqui Brinquedo aqui Ai, tem um cavalinho aqui também, ó Pokitó Dá pra gente brincar Cavalinho Pokitó aqui, ó Boa Que isso? Um de escórpia? É um cavalinho, um dragão? Sei lá o que que é isso, meu irmão Ó Pronto, foto de peixe Fotinho de peixe, colocou? Olha, tem uma lula aqui gigante Boa E a... Ai, eu já sei Que a gente vai botar aqui, ó Boa Muito bom Muito bom mesmo Aqui assim, ó E aqui assim, ó Boa Muito bom mesmo Ai, eu vou botar um negócio pra gente conseguir subir, né Como é que a gente vai subir nesse negócio, Godofredo? Não sei Hum, tá bom Acho que vai ser assim, ó Então Pronto, dois peixinhos Coloquei Colocou dois peixinhos? Boa, Godofredo Boa Ó, aí sobe aqui, beleza E aqui também Boa Aqui, ó Deixa eu ver Tem que tá do lado, né Beleza Então vou deixar o do lado Aqui E esse negócio do lado Aqui, ó Pra subir no balanço Aí, beleza Dá pra balançar Mas é que bate a perna Não dá Ô, caramba Esse Rick Doidão na área Não tá sabendo as coisas Beleza Aqui, ó Tem que ser aqui, ó Aqui vai ficar bom, ó Fica vendo Fica vendo, Godofredo? Aqui dá Aí dá pra subir aqui, ó Boa Isso, isso Parabéns E aqui também não pode Porque se ficar aqui Eu bato a perna nesse negócio Tem que pensar em todas essas coisas Você acha que é fácil? É Não é fácil, não Tem que pensar Tem que tudo fazer sentido Não é mesmo, galera? É verdade Ô, Bruno, você terminou o quarto? Eu não Não? Não Todo mundo ajuda ele aí Todo mundo Vamos ajudar ele Todo mundo Bora Que eu vou terminar de botar as portas Vai ajudando aí Tá fazendo loucuras aí Deixa ele Eu tô fazendo loucuras Deixa ele fazer Uma vez na vida Uma coisa louca Ó, Bruno, demora demais Ô, louco Olha que da... Ô, que bonita essa pintura, Juan Da hora Da hora, bicho Só deixa eu arrumar um negócio aqui Deixa eu ver Cadê? Deixa eu ver Cadê a pintura? Não viu? Aí, boa Calma aí Deixa eu arrumar um negócio aqui Deixa eu arrumar dessa vez Nossa, que bonito Aí, eu acho que fiz coisa errada Calma aí, calma aí Ô, cadê a pintura? Como é que eu clico nela? Cadê ela? Aí, boa Calma aí Deixa center Não Right Boa Vou aumentar Vou aumentar ela, bicho Claro que sim Aí, assim Deixa eu ver Deixa eu dar uma arrumada Vou dar uma arrumada aqui nela Eu só não sei onde ela tá, mano Pra eu clicar nela Caraca Ô, Godofredo Você consegue ajeitar ela? Ou não? Ó, vamos ver se assim fica bom É, tem que deixar um pouco pro lado Calma aí Eu não sei onde tá o bloco dela Isso Aí, tenta usar tudo Tampar toda essa parede Até aqui, ó Essa parte aqui, ó Começa a madeira, tá ligado? Não, deixa onde tá e aumenta só o numerozinho lá O numerozinho já fica bom Boa Ô, Bruno Oi Fiz uma porta da hora aqui, hein Coisa da hora? Eu fiz aqui, ó A portinha zica, ó Do pântano, ó Mágico É, tá, a portinha da hora Ô, Bruno É, o que você fez? Eu sei lá Eu tô fazendo esse negócio meio doido Você meteu o louco, é? Ah, é Eu acho que dá pra botar isso aqui Pronto Calma aí, calma aí Ah, tá Você gostou do quadro que eu botei na sala? Como é que é? Quadrinho pra você Eu vou ver Eu vou dar uma olhada lá, Godofredo Deixa eu arrumar aqui isso aqui, ó Boa Aqui assim Assim Boa Assim E assim Gostou? Ah, muito bom Muito bom, muito bom Muito bom, 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 bom Muito bom, muito bom, muito bom, bom Aí eu vou botar aqui também, ó Ciência aí, galerinha Boa Da hora Muito bom mesmo E aqui Mais um pouquinho aqui assim, ó Pra conseguir Chegar nos lugares A gente tem que chegar Ó, vai ficar melhor desse jeito, ó Assim, ó Boa Melhor, melhor, melhor E agora tampa aqui E tampa aqui Isso Olha Ficou bom Ficou legal, gente Juro Ficou legal? Ficou legal E aí eu tampo aqui também Aí o videogame fica aqui no cantinho, ó Mas fica estranho ali, hein Vou botar o videogame aqui, ó Melhor Boa, boa, boa Entendeu, ó Que top Aí dá pra gente jogar videogame ali, né É isso a ideia, Bruno? É, era isso mesmo Tá, e agora pra finalizar Eu tive uma ideia mais topster De todas Que eu vou botar uns bagulho doido aqui Calma aí Fica vendo Vamos ver se foi Assim eu acho que vai ficar melhor Assim, desse jeito Ah, esse negócio não faz curva? Não faz curva Não faz curva, né? Caraca, tá bom Não tem problema não Que eu vou pintar esse negócio Olha que top que vai ficar Olha que top Olha que da hora E aí eu vou pegar Aqui dá pra apoiar as coisas Controle remoto E tudo mais Coisa e tal Tudo mais Coisa e tal É verdade Deixa eu colocar aqui também Beleza Isso Boa Olha Esse negócio é da hora Com espeto aqui, ó Sei lá Por que que é da hora Só sei que eu gostei Ah, eu gostei Aí, boa, beleza A gente ficou conversando Um monte de coisa Mas a gente esqueceu da casa Aí, ó Que doideira Ô, tá aparecendo Na Lighthouse Isso aqui tá da hora, hein Gostei Olha aqui o sofazinho Acho que acabou já, galera Já tá bom desse jeito Tá muito bom Tá muito bom Vou botar uma bola de basquete aqui Ah, já tem já Beleza Então tá, esse é o quarto Acho que vocês gostaram, né? Porque o quarto ficou bem top Da verdade Aqui atrás Aqui atrás Coloquei um negócio Pra gente ficar contando História de terror Cadê? Aonde? Embaixo? Aqui atrás dos berços É Deixa eu ver Meu Deus Deixa eu ver Caraca, da hora Não, parou Parou Com essas voz louca Vamos pra sala Pra ver Olha que da hora Ó, guarda, Fred Você botou a comida Bota a comida Não, guarda, Fred Era pra você botar uns peixinhos Bonitos Uns peixinhos bonitos Ô, Juan Bota um peixinho bonito aqui Alguém, ó Desse lado Não dá pra terminar a casa Desse jeito, gente Toma aí Esse é o peixe Quando eu vende o mercado Esse é o peixe Depois do mercado É? Meu Deus Que feio, mano Nossa, mano Não, Godofredo Tem que ser um peixinho bonito Vamos Vou encerrando o vídeo Enquanto isso Galera, espero que vocês tenham gostado Pra caramba Desse vídeo aí A gente aloprou Fez um monte de coisa louca Tá? É Uns vídeos bem malucos Assim pra vocês Que vocês gostam bastante, né? Ó O Godofredo Botou um peixinho ali no final Vai botar outro peixinho agora Peixinho bonitinho Então deixa o like se gostou Lembrem-se de comentar aí, ó Muito bem a hora, Godofredo Lembrem-se de comentar Onde vocês querem Que a gente faz as casas camufladas Que a gente sempre faz Onde vocês querem Tamo junto Até a próxima Vamos Yey